Bom, é um monstro de duas caras. Um homem é preso, acusado de estuprar várias adolescentes na Zona Sul de São Paulo. Ele colocava fotos de outra pessoa na internet e assim atraía as vítimas. É aquela coisa que eu falei. Internet é um troço extremamente bacana, fantástico, mas tem que tomar muito cuidado porque também o que tem de coisa boa tem de coisa ruim. O Marcelo Bittencourt é quem fez a reportagem. O latino desce a tela aqui e, por gentileza, a olho na tela, a olho na bande. O lutador de artes marciais, Robson Alves de Andrade, de 26 anos, usava a rede social para atrair suas vítimas. Ele se passava por uma outra pessoa com o perfil de Alex Bottinelli para marcar encontros com adolescentes de Parelheiros, extremo da Zona Sul de São Paulo. Quando as mulheres chegavam, o judoca Robson se apresentava como sendo irmão de Alex e oferecia uma carona às vítimas. Sem desconfiar de nada, as jovens acompanhavam o estuprador, que eram levadas até uma casa, onde acabavam sendo violentadas. Eu conheci ele pelo Facebook. Teve um dia que a gente estava conversando, aí ele falou que não dava carona até perto de casa, que eu morava lá perto. Aí eu peguei carona com ele, só que ele falou que ia para um lugar e foi para outro. Essa garota foi uma das vítimas do tarado. Ela contou que Robson chegou a usar golpes de judô para tentar desmaiá-la. Ele pegou, me pegou por trás e me enforcou. Aí daí eu desmaiei. Aí quando eu fui acordar, eu acordei em cima da cama. Após a violência sexual, o criminoso ameaçava as vítimas. Durante o estupro, ele filmava toda a ação e dizia que iria colocar na internet, caso elas contassem a alguém. E na hora que ele estava fazendo as coisas, ele falou que era para me falar que eu estava gostando, por causa que ele estava tirando foto e estava fazendo vídeo. Aí ele pediu para me falar que eu estava gostando, para no vídeo não ver, para saber que eu estava gostando mesmo. Pelo menos sete garotas foram atacadas pelo estuprador. Confiante de que não seria descoberto pela polícia, ele continuava marcando encontros pela internet. No momento em que foi preso, ele se preparava para fazer mais uma vítima. A polícia chegou até Robson depois que o pai de uma das jovens ficou sabendo do caso. Na segunda eu fui na delegacia 101, eles indicaram para eu vir para cá, eu vim para cá hoje de manhã e parabéns para o doutor Wagner, que de 11 horas eu cheguei aqui, rapidinho resolveu a solução e solucionou o caso, que tem que dar um parabéns para a polícia mesmo para não deixar esse tipo de gente na rua. Menos de duas horas após a denúncia, os investigadores chegaram até o endereço do acusado. Ele foi preso em flagrante. Na casa, os policiais encontraram essas armas de brinquedo, celulares, filmes pornográficos e esse cartão de memória com imagens onde o tarado aparece abusando de várias moças. Apontaram ele, agora vão reconhecer pessoalmente. Na delegacia, Robson negou os estupros. Ele é casado e a esposa dele está esperando o segundo filho do casal. Eu não peguei ninguém à força. A justiça decretou a prisão temporária do acusado, que deve ser transferido nas próximas horas para um centro de detenção provisória da região. Em primeiro lugar, se ele não pegou ninguém à força, por que as meninas estão admitindo que ele pegou? Ele não foi uma só. Todas elas. Diz que ele aplicava o golpe, desmaiava as meninas e violentava as meninas. Então, como não pegou a força? Pegou a força literalmente. Desmaiava as meninas e violentava as meninas. Depois, quando acordava, eu fiz isso aqui com você, está gravado. Se você não continuar fazendo, eu vou mostrar na internet. E é tão crápula que ele violentava as meninas por trás, preservava a virgindade das meninas, usava um anestésico e pedia para a menina gravar que estava fazendo o sexo consensual. Se uma fala isso, você vai falar assim, pô, mas será que o cara tem razão ou não? Vamos investigar direitinho. Mas foram várias que falaram isso, não é verdade? Então, a chance de que esse crápula assumia as meninas pela internet e que abusava delas usando de força física, violência física e depois de tortura psicológica, as chances são grandes, são extremamente grandes. Agora, eu não sei como é que a gente vai poder começar a continuar a viver nesse país, se de repente nem aula de artes marciais você pode fazer mais. Se nem qualquer outro tipo de curso, porque aí a aula marcial é o que ele sabia fazer, acho que era lutador de judô ou coisa parecida, que ele usava para atrair as moças, não é? Agora, tem tanto picareta agindo por aí na internet, aplicando golpe, pedófilo, na verdade, violentador. O golpista que me lembro mais da internet foi aquele que pegou uma coitada de uma dentista em Santos, se fez passar por um cara legal pra caramba, casou com essa dentista e quando ela percebeu que ele estava limpando a conta dela, ela foi reclamar e ele a matou. A matou com uma crueldade terrível. A mãe apareceu aqui no Brasil Urgente me pedindo, pelo amor de Deus, para que eu intercedesse junto à polícia e pedisse também, por consequência, à polícia para esclarecer o caso. Eu disse que não ia largar do caso enquanto o cara não estivesse preso e no final a polícia apareceu e a mãe, internecida, veio aqui emocionada e nos agradeceu. Não precisava agradecer. É nossa obrigação e também obrigação da polícia. O que eu estou querendo dizer é que você tem que tomar um cuidado extremo para tudo que você vai fazer. Olha, vítimas do estuprador que usava o perfil falso pela internet contam como o galã virtual se tornava um maníaco. Está vendo? Não é uma vítima. São várias vítimas. Lucas Martins. Um Facebook fake, né, com uma foto de um menino aparentemente de 19 anos e ele dizia que era primo dele, esse menino. O rosto sorridente, o corpo moldado pela academia, imagens em festas badaladas, a imagem do garoto popular construída com um único objetivo, enganar meninas inocentes que se tornariam vítimas do homem real por trás do personagem virtual, um homem capaz de acabar com a vida de suas vítimas. O rosto me obrigou, eu trancou a porta e falou assim, eu falasse para alguma pessoa, ele gravava e mostravava na internet. Eu ficava suplicando em todos os momentos, porque eu achava que ele ia me matar. Como ele é professor de judô, sabe vários golpes, né, e com o tamanho que a gente tem, não tem como, né. Tinha muito medo? Muito. Aí ele falando, calma, calma, eu não vou te matar, só você fazer tudo o que eu mandar. Os relatos se repetem. Meninas entre 13 e 16 anos, ainda com corpos de criança, todas virgens, encantadas com o rapaz que se mostrava gentil em redes sociais na internet, bonito, inteligente, rico. Mas o que encontravam era algo totalmente diferente. Robson Alves de Andrade, 26 anos. Fingindo pelo Alex, que era a identidade dele falsa no Face, falou assim, ó, meu irmão vai te buscar, falou para mim no telefone, aí depois eu pego, volto, busco sua prima, depois eu pego e volto, busco sua amiga. Eu vou levar vocês para tomar sorvete, ou então a gente vai nesse ferraria. Protegido dentro de casa, Robson mostrava a verdadeira face. Mais forte e usando técnicas de judô, o professor da arte marcial japonesa obrigava as vítimas a obedecerem todas as suas ordens e abusava das meninas por horas seguidas. Ele me empurrou, me empurrou para a cama, me jogou assim, me deitou na cama e começou a me dar um golpe chamado Mata Leão. Aí tipo, nessa hora eu perdi o sentido, porque parecia realmente que eu estava morta. Eu até pensei que eu estava morta. Aí quando ele afrouxou um pouco, aí eu comecei a suplicar para ele, para ele não me matar. Ele quer morrer, né? Eu já falei, eu vou fazer tudo o que ele quer, senão ele não me mata. Se ele quiser, ele pode me matar. O estuprador batia nas vítimas durante a relação sexual e usava uma câmera para gravar a violência e ameaçava postar o vídeo na internet caso elas revelassem o crime para alguém. Se eu passasse alguma pessoa, mostrava o meu vídeo atrás de mim. Daí ele mandou mensagem que se eu não voltasse, ele ia em casa falar com a minha mãe. Medo, vergonha. Medo mesmo. Faz medo. Porque ele falou que ia postar o vídeo, né? Robson já respondia a um processo por estupro de uma menina de 13 anos. Agora que foi preso, já responde a outros sete inquéritos policiais semelhantes. E a polícia acredita que não fica por aí. De acordo com o depoimento de testemunhas, muitas outras meninas foram levadas até a casa dele. A senhora desconfiou que tinha algo errado. Eu falei, me senti algo errado, eu não quero. E eu vendo só ele descendo, descendo com menina aí, três horas da tarde, né? Ele sempre dizia, de elevar uma, trazia outra. A divulgação da ação desse rapaz, espero que apareçam outras vítimas. Por enquanto são sete. Sem essa possibilidade que muitas outras meninas tenham sido vítimas dele. Pelas fotos que ele trazia, existem outras meninas, sim. Olha, desse momento o Marcelo Moreira está com o delegado do caso, mas está na cara que o cara é um sujeito de altíssima periculosidade, um crápula, um covardão. Ele chegava a dar o mata-leão, que é o golpe que você aperta o pescoço da vítima, até a vítima quase perder o fôlego e se a vítima não bater na luta, ela desmaia. Corta o suprimento aí de oxigênio ao cérebro. Então, a vítima desmaia. Ele não esperava desmaiar em alguns casos, ele deixava a pessoa sentir que quase morreu. E que se não consentisse o sexo, aí ele iria matar realmente. E a pessoa ia fazer o quê? Coitada das mulheres indefesas, né? Não iam fazer praticamente nada. Concorda comigo ou não? Ou eu estou errado? Não é? É um crápula mesmo. É dessa tela, por gentileza, com o Marcelo Moreira, que está com o delegado do caso. Pois não, Marcelo? Datena, ontem nós mostramos aqui no Brasil Urgente a imagem dele por alguns segundos. E hoje já veio mais uma vítima também adolescente, de 16 anos. São quantas até agora? Oito até agora. Mas no Facebook dele, na rede social, tem 560 membros, a maioria meninas, e a polícia acredita que se for 10% de vítimas, mais de 50. Deve passar de 50 o número de vítimas feitas pelo Robson Alves Andrade. Posso fazer uma pergunta, doutor? Eu vou começar, depois você continua, Marcelo. Doutor, em primeiro lugar, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui no Brasil Urgente. Como vai o senhor, doutor? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Datena. Tem alguma dúvida de que esse sujeito é violentador? Tem alguma perspectiva, alguma possibilidade das meninas estarem mentindo? A polícia não acredita realmente no que as vítimas estão dizendo ou é o contrário? Não, a polícia acredita totalmente. Tanto é que nós surpreendemos o indivíduo no momento em que ele está com uma das vítimas já. Não tenha dúvida nenhuma. O que é uma covardia terrível, não, doutor? É uma covardia. O relato de horror é uma covardia terrível desse crápula aí. Ele chegava quase a desmaiar as meninas, em alguns casos desmaiava, tanto que a menina disse que eu acordei em cima da cama e o cara já tinha me arrebentado. Não é verdade? Então, é o tipo de sujeito que um delegado espiriente como o senhor tem que se segurar para não dar logo uma bolacha na cara de um cara desse aí, porque todos nós somos pais, somos avós e daí por diante. Quer dizer, ele atrai... Como é que era o modo desoperante dele? Ele atraía as vítimas pela internet, tinha lá a academia dele, chegava ali e ele barbarizava. É isso? Exatamente. Ele atraía pela internet, Facebook. Depois, com a alegação de que ia buscar por irmão, se ele tinha irmão de Alex, e levava a menina para a casa dele, e lá ele levantava ela. E ele gravava isso tudo? Gravou várias vezes. Bom, o senhor deve ter ficado revoltado, não só como delegado, e como delegado o senhor tem que manter, obviamente, a autoridade dentro da legalidade, mas como pai, não sei se o senhor é avô ou eu sou, o senhor deve ter ficado chocado com o que viu, eu estou enganado. A gente fica chocado, mas a gente tem que aplicar a lei para garantir que o sujeito fique preso. Claro. Então, os inquéritos, o fragrante, foi tudo feito legalmente. Claro. Agora, tem um telefone aí da delegacia que a gente possa passar para as vítimas, que o latino põe a cara daquele cara, como o senhor mostrou ali, deixa o doutor ali, tem um telefone, se puder, a gente vai dar o telefone daqui a pouco, esse é o sujeito que violentava as moças, e pelo número de acessos, são 500 acessos, 10% são 50 violentadas. Não é difícil que isso tenha acontecido. Então, quem foi violentada por esse sujeito, por favor, compareça à delegacia. O doutor vai dar o telefone já já depois dessa reportagem que eu der. Mães das vítimas do galã virtual, que na verdade eram um canalha de um estuprador, contam que sempre alertaram as filhas sobre os perigos da rede. Bom, eu falo isso aqui todo dia. Deixa eu ver. Olho na tela, olho na bande. Vigilância. Para um computador, para mim não põe dedicar, dá para mim dar uma olhada. Alertas. Eu e o pai dela, a gente sempre, desde quando a gente teve computador, é a primeira coisa que a gente fala. Cuidado. Amizade. É difícil. Hoje em dia vai ter muito desses por aí mesmo, muito vagabundo desses por aí mesmo. Sempre, sempre fui amiga das minhas filhas, sempre falei para elas que elas poderiam contar comigo. E a gente nunca acha que vai acontecer com a gente mesmo. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia passar por uma situação dessa. Nenhum esforço destas mães foi suficiente para impedir as filhas, adolescentes com corpos e cabeças de criança, de serem vítimas deste homem. Vi o perfil dele no Face ainda, e elas, sempre batia papo com ele, ainda dei conselho para elas. Eu falei, olha, não saia com ninguém no Facebook, você não conhece, não sabe quem é, não saia e não marque encontro. Robson Alves de Andrade tem 26 anos, mas na internet era Alex Bottinelli de Alcântara, um adolescente bonito, educado, rico. Era o suficiente para atrair meninas encantadas pelo perfil criado justamente para enganá-las. Ele não era nada do que eu pensei, né? E por essa página ele falava que o primo dele queria conhecer, que ele ia buscar, porque o primo dele é menor, né? Por isso. Imaginando o que ela passou. Ele disse assim que se eu contasse para alguém, ele filmou um vídeo, ele ia postar esse vídeo no Facebook, Tem mais vigilância, porque por mais que a gente tenha, acontece, mas os pais tem que ficar em cima, em cima, mas em cima mesmo. Com as vítimas nas mãos, mostrava armas falsas para ameaçá-las e conseguir o que queria, violentar o maior número possível de meninas. Porque eu pensei que ele ia me matar. Adolescente, cuidado, cuidado com o que aparece na telinha. Então a gente imagina que nunca vai acontecer com a gente. É o que mais tem. É pedófilo, é pessoas fazendo maldade com outras. A gente sempre falou, né? E a gente vê na televisão também. Não vale a pena você ficar calado. Você tem que falar mesmo, você tem que colocar a boca no mundo mesmo, abrir, e tentar impedir que outras pessoas, sabe? Fassem por isso, porque é muito difícil. Olha, mesmo porque não adianta nada, absolutamente nada, ficar calado. Aquilo que eu falei, tem que ter um gesto de cidadania. Você tem, e tem que se incidir, justiçada, já que você foi violentada, apanhou, de um crápula, que abusou da covardia. Você tem que se expressar, e a melhor forma de você se expressar, é obtendo justiça, e indo à polícia. E impedir também que outras pessoas sejam violentadas, e quase mortas, por um cara desse aí. Isso é um criminoso em série, que deve ter cometido muito mais abuso do que as vítimas que foram, até agora, prestar depoimento lá. Eu pedi ao doutor que separasse o telefone da delegacia, eu não sei se o doutor já tem o telefone, ou se ele quer divulgar ou não. Depende do que a autoridade quiser fazer. Viu, Marcelo? Vamos ver se ele tem o telefone, e você pode continuar a entrevista, nós vamos botando várias imagens aqui desse sujeito, para que as pessoas denunciem o cara, para que ele tome um tempo maior em cadeia, para que não apareça alguém aí que solte esse cara de uma hora para outra numa saídinha temporária. Vamos ver na tela. Pois não, Marcelo? Da T no telefone é 5526-2218, aqui do plantão do 85º Distrito Policial. Agora, uma informação importante da Atena, ele é reincidente. Em outubro de 2011, ele foi preso em flagrante, abusando de uma menina de 13 anos, trazido para cá, foi levado para a cadeia, quatro dias depois, o advogado dele conseguiu, através de uma medida cautelar, que ele recorresse em liberdade. Quer dizer, ele é um criminoso em série, como você falou, porque, dois anos depois, foi preso novamente. Ele vinha agindo há muito tempo, o delegado acredita que esse número passe de 50, da Atena. Doutor, o senhor acredita de que ele fez muito mais vítimas, até pelo retorno que o senhor está tendo? Pelo retorno, pela repercussão. Em dois dias, apareceram oito vítimas. Então, desconfie-se que é muito mais. As meninas são firmes nas denúncias, não é? São firmes. Afirmo que, realmente, ele atraiu elas pelo Facebook e depois as violentou. ele se passava por um menino de 13 anos, mas na hora H aparecia outro, ele, de 26. O que ele dizia? Dizia que, na verdade, ele era irmão do menino que ele apresentava-se como sendo. Ia levar para casa? Levava para casa e lá violentava as meninas. Agora, algumas ele chegou a pegar a força como a de hoje. Colocou na moto o menino de 16 anos. É, a de hoje disse que foi colocada a força através de um mata-leão, um golpe conhecido e obrigado a acompanhar ele até a casa. E lá ele a violentou. Sempre com a mesma moto? A mesma moto que foi reconhecida pelas vítimas. As armas ele usava para quê, doutor? Para impressionar as vítimas, para intimidar, porque ele tinha armas simulacros muito parecidas com armas verdadeiras e ele usava para intimidar as vítimas. Também a chantageava? Também, dizendo que tinha sido filmado o ato e esse ato ia ser posto na internet que a menina ia ficar famosa. Algumas eram obrigadas a levar uma terceira coleguinha para lá? É, ele sempre procurava ampliar o número de vítimas através do Facebook ou através das próprias vítimas. Agora ele está preso em flagrante, né, doutor? Quais crimes? Está preso em flagrante por artigo 213 e por falsidade ideológica que ele se fazia passar por outra pessoa. Datena, doutor Ismar está na escuta. Vem pra cá, vem pra cá. Não, olha, eu só queria dizer ao doutor que veja o senhor, né doutor, me dá aquela matéria da Débora, por gentileza, rapidamente, ô Vladimir, porque é um caso de estupro também. Mas viu doutor, o sujeito já era reincidente, né, alguém colocou esse cara na rua, alguém colocou esse cara na rua porque não tem uma necessidade de exame criminológico. Então eles soltam violentadores da pior espécie. Nós já demos o telefone, o doutor não quis dar, eu estava prestando atenção em outra matéria que eu tenho que colocar no ar aqui. Então vamos repetir o telefone daqui a pouco. Esse telefone é da investigação. Qual é o telefone? 5526-2218. 5526-2218 é pra denunciar esse cara que atraía pessoas pela internet, é pra dar aula de artes marciais. Desmaiava as meninas num primeiro momento, ele desmaiava as meninas num primeiro momento, às vezes não, às vezes só sufocava o suficiente e depois violentava as meninas. Tem mais de 500 pessoas no Facebook desse sujeito, onde ele era, onde ele atraía essas meninas e agora, até agora, acho que seis denunciaram esse sujeito e deve aparecer mais. O telefone vai tocar aí, eu tenho certeza que o telefone vai tocar aí, o Marcelo vai votar com mais informações sobre esse caso terrível. Voltamos já já. Correto, Marcelo. Olha, mas de repente o cara era reincidente, ele já tinha violentado uma menina de 13 anos e estava na rua. Eu quero saber, depois do Marcelo Moreira, por que esse cara estava na rua, quanto tempo ele cumpriu de cadeia, por que ele foi colocado na rua, se saiu em liberdade provisória, enfim, quero saber se era regime semiaberto, o que permitia um sujeito que violentou uma menina de 13 anos estar na rua ou se foi progressão de pena. Tem esse caso desse tarado aí, tem o caso do outro tarado que nós mostramos aqui, que aliciava as meninas pelo Facebook para dar aula de artes marciais e na verdade era um tarado que violentava essas meninas. Ô Marcelo, o delegado deu o telefone no ar aí, muito bom isso aí, porque fecha bem nos olhos do Marcelo, para ver que eles são olhos verdes ou azuis, sei lá, e aí depois a gente mostra ele aberto e tal, foi muito bom. Eu achei muito legal essa fechada de campo, foi muito bacana, para mostrar que o nosso repórter tem olhos azuis ou verdes, hein, Marcelo? Azuis. Azuis, então. Os velhos olhos azuis estão de volta. Ô Marcelo, me diga uma coisa, nós demos um telefone aqui, na verdade, da delegacia, para que outras denúncias fossem feitas contra o cara que vão botar na tela aqui. Me diga uma coisa, alguém denunciou, outras vítimas apareceram ou não? 20 pessoas já ligaram aqui na delegacia até agora, nesses 15 minutos, pessoas de São Paulo, interior, litoral e até de outros estados, algumas indignadas. Três meninas, três meninas já foram a algumas delegacias aqui da região e amanhã vão vir até esta delegacia porque muito, provavelmente, foram vítimas do Robson Alves Andrade pelas descrições, o modo de agir, o perfil, muito próximas de serem vítimas deste maníaco da Atena. Bom, e o Marcelo estava coberto de razão. O Marcelo diz o seguinte, se tem 500 pessoas que entraram, 500 meninas que entraram no Facebook desse cara, que ele botava lá fotos de um rapaz sensual e tal, não sei o quê, se 500 meninas entraram no Facebook dele, com certeza ele violentou pelo menos 10%, que seriam 50 meninas, não é verdade? Pelo jeito, já estamos chegando perto desse número, que 20, 20 ligaram para a delegacia depois que nós demos o número aqui. e mais três foram em outras delegacias aí da região para denunciar. E não tenho dúvida que até amanhã vai aparecer o número maior de vítimas. O telefone da delegacia é esse aí, 5526-2218. Deixa eu ver por gentileza a reportagem aí para que apareçam mais vítimas na tela. Era nesta rua do Grajaú que se escondia o maníaco da internet que aterrorizou a zona sul de São Paulo sob a imagem de um professor de judô Robson Alves Andrade se apresentou ao lado da esposa como um homem de família. Foi seu José quem o recebeu e não podia desconfiar que estava diante de um estuprador. E não tinha nem como eu ir desconfiado em nada, né? Te olha pela frente e te apunhal por trás. Era sempre que a esposa saía para trabalhar que Robson trazia as vítimas. Ele sempre apresentava como prima dele ou prima da mulher dele. Eu não imaginava porque eles trancavam mais ela aí dentro e tudo quieto, né? E aqui nesse quarto do fundo é onde morava o Robson há quantos meses mais ou menos? Sete, oito meses. Ele mudou para cá mês seis do mês doze do ano doze é isso mesmo mês seis de 2012 ele mudou para cá. Quando os policiais perceberam que o Robson havia entrado com uma garota eles pediram autorização ao delegado e te foram obrigados a arrombar aqui a porta a gente vê ali quebrado para entrar aqui no quarto se depararam com a seguinte situação aqui na janela Carlos Alberto mostra tem um lençol usado para impedir a visão de quem está de fora aqui para dentro tem essa cama de solteiro mas o Robson estava nesse outro ambiente aqui a gente percebe a mesma situação naquela janelinha ali uma camiseta usada para bloquear a visão aqui uma televisão e era neste local aqui que ele estava com a garota já seminua e era para cá que ele trazia todas essas meninas a polícia encontrou farto material pornográfico também no computador dele tudo isso apreendido e usado como prova contra o Robson chamamos não abriu a porta não abriram a porta foi o momento que a gente arrumou a porta e pegamos aqui o Robson com a menor a menor já sem a parte de cima das vestes no momento que ela viu ela já correu para o nosso lado nós chegamos e efetuamos a prisão do Robson aqui dentro na casa quem estava com o Robson naquele momento era esta menina de 16 anos ela já havia sido vítima do maníaco e ameaçada foi obrigada a voltar ele só falava que depois ia marcar outra vez você teria que ele chegava aqui falava que tinha essas armas que era um cara benquisto que era lutador de judô e nesse momento ele falava vou te ensinar um golpe e dar um mata-leão na menina quando a menina via que estava apertando ela ficava com medo e receio e falava pelo amor de Deus você não vai me matar você vai fazer o que eu quero da maneira que eu quiser que não vai acontecer nada com você não fosse a ação policial ela teria sido estuprada mais uma vez graças a Deus comecei a chorar bastante policiais não deixou nem acontecer nada com a menina dois, três minutos que ele entrou com a menina aqui a polícia já chegou e já deu flagra nele foram heróis para essa menina com certeza o medo e a vergonha correntaram a menina até que o criminoso foi preso e ela pôde finalmente revelar a verdade eu me senti ameaçada né né acabava fazendo alguma coisa contra a gente e a nossa família acho que uma pessoa dessa não deveria existir na face da terra tem que pagar pelo que ele fez sim espero que a justiça seja feita e espero que ele não saia da cadeia e não odreça lá para o resto da vida dele olha vão aparecer mais vítimas isso aí não tem consciência apodrecer apodrecer na cadeia não vai apodrecer na cadeia ele cometeu outro crime há quanto tempo Marcelo quanto uma menina de 13 anos e foi colocada na rua então ele não vai apodrecer na cadeia coisa nenhuma é provável se continuar do jeito que está o nosso sistema de lei daqui a pouco ele esteja na rua há quanto tempo ele foi condenado a cumprir prisão é por ter violentado uma menina de 13 anos de idade em outubro de 2011 foi pego em flagrante 2011 faz quanto tempo isso aí dois anos um ano e meio por que ele está na rua medida cautelar a justiça determinou deu o benefício de que ele recorresse em liberdade enquanto a justiça analisava os documentos as provas como é que um cara que violenta como é que um cara que violenta uma menina de 13 anos de idade pode responder o processo de liberdade fala pra mim alguém analisou o grau de periculosidade dele não analisou não analisou porque é assim que funciona botaram o cara na rua porque a lei assim faculta eles querem esvaziar a cadeia aí botam um cara na rua que pode ter cometido 50 casos de violência sexual porque o cara partiu do princípio eu violentei uma menina de 13 anos fiquei um ano e pouco na cadeia e estou na rua de novo pode ter violentado 50 50 jovens e quem vai pagar por isso ele dificilmente vai pagar mais por isso e quem colocou o cara na rua também não tem tanta culpa porque está obedecendo lei está agindo dentro da lei agora por que que não faz um exame criminológico antes de soltar um sujeito que parece ser um sujeito monstruoso antes de ir para a próxima matéria eu queria perguntar fazer uma pergunta aqui específica o Ana o Dora e o companheiro de trabalho vocês conseguem dormir direitinho a noite vocês conseguem dormir botar a cabeça no travesseiro e dormir se vocês conseguem me avisa como é que é isso me avisa como é que é isso ter uma consciência tranquila para botar a cabeça no travesseiro e dormir a gente perde a paciência nesse país aqui tem ladruagem para todo lado bandido solto pela rua gente que rouba inclusive o dinheiro público e aliás a prefeitura a prefeitura o novo prefeito que está fazendo um trabalho de levantamento lá dentro que gente grossa e gente pequena também vai pode ser colocada na cadeia três já foram tinha que ter justiça em todo lugar nesse país porque não tem justiça em quase lugar nenhum nesse país porque as leis permitem que se faça falcatrua que se faça estelionato de todo tipo e o pior que a maioria dos estelionatários e vigaristas dorme com a cabeça tranquila no travesseiro não tem justiça